Glória a Deus, amém Jesus, que alegria Senhor, agora eu tenho a grande honra de convidar alguém que Deus me deu a graça de conhecer um dia que é um servo do Senhor, que muito abençoado tem as nossas vidas, a nossa nação, com seu ministério, com a sua vida, através daquilo que Deus tem confiado nas suas mãos recebam com alegria o nosso grande irmão servo do Senhor, irmão Lázaro Glória ao nosso Deus, oh glória Guilherme, Deus abençoe, meu amado, é um prazer estar aqui contigo, enorme prazer Eu lembro, eu quero falar isso pra ti, talvez você não saiba mais, eu lembro da primeira vez que nos falamos, eu tive a honra de conhecer você e você olhou pra mim e falou assim, você toca reggae music, eu disse sim, é um ministério que Deus tem confiado nas minhas mãos e você falou, adorar o Senhor Jesus com reggae music é muito mais gostoso Oh glória, a sensação que eu tenho Guilherme, é que existe um labirinto antes do coração do ser humano e o Espírito de Deus nos decifra isso através das nossas canções e conseguimos alcançar as vidas conseguimos criar um caminho pra que o Espírito de Deus convença as pessoas do pecado e do juízo e você é um instrumento, a sua música já foi usada por Deus pra falar muito ao meu coração, muito mesmo e esse ritmo é um ritmo contagiante, é um ritmo bonito, alegre e com certeza vai atrair multidões pra presença do Senhor vamos continuar orando vamos continuar orando vamos lá você que com fé não vou mais desistir vou lutar pra vencer a crer e entender que sou tudo que dizes de mim você que com fé não vou mais desistir vou lutar pra vencer vou lutar pra vencer a crer e entender que sou tudo que dizes de mim em Cristo sou mais que vencedor pois a minha vitória é certa em nome de Jesus o Rei em Cristo Jesus sou mais que vencedor eu sou pois a nossa vitória é certa em nome de Jesus o Rei dos ex simbora 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 Vou lutar pra vencer, pra crer e entender que sou tudo que dizes de mim Em Cristo, sou mais que vencedor, por não Pois a nossa vitória é certa em nome de Jesus, o Rei Em Cristo, sou mais que vencedor Pois a minha vitória é certa em nome de Jesus, o Rei Ele livra, salva, liberta, opera, sinais, maravilhas, nos céus e na terra Livrou Daniel da cova dos leões, também vai salvar você, então pode crer Ele livra, salva, liberta, opera, sinais, maravilhas, nos céus e na terra Livrou Daniel da cova dos leões, também vai salvar você, então pode crer O dia é hoje, a hora é agora Entregue teu caminho ao Senhor, confia nele Depende dele, e o mais se fará por você O dia é hoje, o dia é hoje A hora é agora Entregue teu caminho ao Senhor, confia nele Depende dele, e o mais se fará por você Eu vou seguir, eu vou Vou seguir com fé Eu não vou mais desistir Não vou Vou lutar pra vencer A crer e entender que sou tudo que dizes de mim E eu vou seguir com fé Eu não vou mais desistir Não vou Vou lutar pra vencer Pra crer e entender que sou tudo que dizes de mim Em Cristo Sou mais que vencedor Reggae não Pois a nossa vitória É certa em nome de Jesus O Rei Em Cristo Sou mais que vencedor Sempre Pois a minha vitória É certa em nome de Jesus O Rei Ele livra, salva, liberta, opera, sinais, maravilhas, nos céus e na terra Livrou Daniel da cova dos leões Também vai salvar você Então pode crer Ele livra, salva, liberta, opera, sinais, maravilhas, nos céus e na terra Livrou Daniel da cova dos leões Também vai salvar você O dia é hoje O dia é hoje O dia é hoje A hora é agora Entregue teu caminho ao Senhor Confia nele Depende dele E o mais se fará por você O dia é hoje 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 Oh! A honra é minha, querido